Boa tarde pessoal, estamos iniciando essa segunda-feira com rodada movimentada no fim de semana, porque além da dupla Grenal, Atlântico e Ipiranga, também nós tivemos o início do Campeonato Municipal de Futebol aqui na capital da Amizade. E na página 23 do nosso jornal impresso, nós trouxemos uma matéria muito bacana em relação aos desafios do futebol amador aqui em Erechim, porque atualmente a prefeitura auxilia as equipes apenas com as bolas que são utilizadas aí nas competições. Então o diretor de esportes aqui do Enisantim, que é um dos maiores campeões aqui do Municipal de Campo, traz os principais desafios das equipes que estão competindo em relação ao Campeonato Municipal. E durante essa semana você vai conferir também os resultados da primeira rodada, que já iniciou no último sábado. Marcão, vamos vir aqui para a página 16, na verdade, porque o nosso jornal do fim de semana tem apenas 16 páginas. E aqui na página 16 nós temos velocidade, porque foi lançada a campanha do Rally Loucura Sem Cura. Então você pode acompanhar todas as emoções do Rally aqui no Jornal Bom Dia. E falando de agora divisão de acesso, ontem foi realizado o clássico entre Ipiranga e Passo Fundo. E aí no maior clássico, vamos por assim dizer, regional aqui na nossa região, deu o empate. O Ipiranga saiu perdendo e depois garantiu o gol de empate. Bom, e você vai conferir agora uma reportagem de como foi essa partida. O Ipiranga ficou no empate no clássico regional contra o Passo Fundo neste domingo em Erechim. Com a bola rolando, os gols saíram apenas no segundo tempo. Primeiro com Caetano, aos 28 minutos, que abriu o placar para o time do Planalto Médio. Mas 10 minutos após, aos 38, Jack Gol aproveitou um cruzamento pela esquerda empatando a partida. O Ipiranga ainda reclamou de um pênalti nos minutos finais, quando Canu cabeceou e a bola bateu na mão do defensor do Passo Fundo. Mas a arbitragem não assinalou. Com o empate, o Ipiranga chega a 12 pontos em 10 jogos e ocupa a quinta colocação na tabela de classificação. O próximo desafio do Ipiranga será diante do União Frederiquense, na cidade de Frederico Westphalen. Bom, Marcão, vamos abrir aqui a rodada da divisão de acesso que teve ontem. E olha, com os resultados dos outros jogos, o Ipiranga acabou caindo para a quinta colocação. Em relação ao grupo do Ipiranga, tivemos aí o jogo entre Esportivo e União Frederiquense, que deu vitória do Esportivo 2x1. O Esportivo veio com força máxima nessa temporada. Teve aqui um empate de 1x1 entre Ipiranga e Passo Fundo. O Tupi, que venceu Glória por 3x2. E aqui o Igrejinha, que também empatou com o Samborja. Em relação à classificação, caso a divisão de acesso terminasse hoje a fase de grupos, estariam classificados para o Mata Mata, o Clube Esportivo, o Glória, o Tupi e o Igrejinha. Em relação a essas duas equipes, Igrejinha e Tupi, é muito comentado em relação a estarem acima da tabela do Ipiranga. O Ipiranga é uma equipe que tem um nome muito forte e também um nome de tradição na divisão de acesso. Mas quando se trata de campo, quando se trata das quatro linhas, o Ipiranga muda completamente. No ano passado, nós tivemos o Ipiranga na liderança da competição com apenas uma derrota em relação aos jogos que foram realizados. Então, nesse ano, em relação à divisão de acesso, o Ipiranga está deixando muito a desejar. E ontem também nós tivemos, vocês puderam perceber aí durante a nossa reportagem, que o Ipiranga não foi tão bem assim. O Ipiranga sofreu no primeiro tempo, acabou levando o gol e, olha, fez o gol através de uma jogada, vamos por assim dizer, individual. Individual porque foram poucos chutes em relação ao gol do goleiro do passo fundo. Então, para o Ipiranga se classificar à próxima fase, é importante ficar atento em relação a esses fatores que estão levando a equipe não ter um bom desempenho. Em relação à Série A do Gaúchão, também tivemos uma rodada movimentada, o Inter ganhou por 2x0, o Grêmio acabou aplicando em uma goleada em relação ao Juventude e encaminhou, vamos por assim dizer, a sua classificação à semifinal da competição. Marcão, vamos abrir aqui a tabela da Série A do Campeonato Gaúcho. Tivemos aqui ontem, a rodada foi finalizada com dois jogos. Em relação ao Grêmio, o Grêmio venceu o Juventude por 6x0 e lá no Cristo Rei, o Aimoré e Caxias ficaram no 1x1. No sábado, também tivemos os outros dois jogos e o Inter acabou vencendo o Novo Hamburgo por 2x0 e o São José e o São Luís ficaram no empate. Marcão, vamos abrir aqui só um minutinho, vamos voltar porque os jogos de volta do Campeonato Gaúcho acontecem nessa semana. Vamos para a rodada 2 aqui porque no dia 28, se não me engano, é quinta-feira, né Marcão? No dia 28, teremos o jogo da volta de Grêmio e Juventude, amanhã não, né, na quarta-feira nós teremos o Internacional e Novo Hamburgo às 9h30 da noite, o jogo do Grêmio que era na quinta-feira às 7h15, a Federação Gaúcha acabou mudando o horário do jogo na última sexta-feira. Então, essa partida, que era às 19h15, passou para as 21h. Em relação ao Caxias, que também vai entrar em campo na quinta-feira contra o Aimoré, esse jogo vai ser realizado às 19h15. E temos aqui o São Luís e o São José, que também ficou para quarta-feira às 7h15 da noite.